Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui as estampas do pano de prato Pé de Galinha Nova Era. Esse aqui, gente, não é aquele pano textilha carvalho, tá? O pé de galinha que tá sempre lá disponível na lojinha. Esse daqui é outra marca de pano, outra medida que eu já vou passar para vocês, mas a qualidade, ó, é tão boa igual aquele outro lá. A vantagem é que tem estampas diferentes e tem uma grande variedade de estampas aqui, tá bom? Eu vou passar a medida aqui para vocês, deixa eu só achar a etiquetinha dele aqui, para poder falar certinho para vocês, ó. Nova Era, tá? Ele é um pano de prato Pé de Galinha especial, a medida dele é 41 por 69. Então, a diferença é mínima, gente, um pouquinho só aqui na largura, mas olha só a qualidade desse pano e vocês vão ver agora as estampas, né? E também, o valor dele é um pouquinho mais barato do que o outro. Então, o kit com 20 panos dessa marca Pé de Galinha Nova Era, lá na lojinha nossa da Shopee, vai tá por R$70,99, tá? O kit com 20 panos. Então, dá para trabalhar legal aí, né? Com o preço depois final de venda aí de vocês, né? Então, agora, gente, eu vou mostrar para vocês todas as estampas e lembrando que eu vou deixar o link para a compra na descrição desse vídeo, tá? É só clicar em cima que já vai direto para a lojinha da Shopee, tá bom? Então, vamos lá. Olha só que linda essa estampa aqui da Belinha, maravilhosa. Dá para fazer barradinho amarelo, laranja, vermelho, azul, verde, né? Preto, branco. Vai ficar muito lindo. Olha só que lindo, gente. Ela já tá aqui com um potinho de mel. Essa daqui, gente, olha só, do jeito que eu gosto, né? Eu gosto bastante dessas coisas rústicas. Então, tem aqui uma toalhinha xadrez, tem o latão, colher de pau, tábua de madeira, gente. Olha só os legumes aqui, né? Cenoura, couve-flor, rabanete, pimentão e pimenta. Ainda tem umas flores. Então, tá bem variada essa estampa, tá bem bonitinha, né? Olha só. Vocês vão ver que tem várias estampas e tá bem diferente daquele outro kit de pé de galinha que a gente tem, né? Olha só essa daqui da menininha, gente. Olha que lindo esse vestido dela. Olha só as flores, gente, que tá aqui, ó, pendurado no braço dela. E olha só, essas flores aqui, gente, ela tem uns detalhezinhos nas pétalas. Olha aqui, até aqui tem florzinha. Tá muito linda essa estampa, hein, gente? Maravilhosa. Essa daqui, gente, olha só, que linda, tem uns cogumelos. Tem um, acho que é um cesto aqui, né? Não sei o que é isso aqui, mas acho que é um cesto com várias frutas, né? Tá muito linda. Esse kit tem bastante estampa, assim, ó, de fruta, desse jeito, tá? Olha só, então, pra fazer um barrando aqui na cor vermelha, branca, laranja, verde, amarelo, vai ficar muito bonito. É só você ir combinando aí as cores que tem na estampa, né? Olha só esse cesto, que lindo, gente, todo trançado, cheio de uvas, com umas florezinhas aqui, branca. Essa folha tá idêntica à folha de uva, e tem até esse espiralzinho aqui, que geralmente também tem no cacho de uva. Muito lindo, né, gente? Aqui, gente, tem um abacate e a maçã. Maravilhosa também essa estampa, porque ela é feita aqui, ó, no verde limão, florescente, né? Neon. Então, pra quem aí gosta de trabalhar com as linhas na cor neon, vai combinar bastante. Essa daqui, gente, eu amo essa estampa. Antigamente, a gente pegava bastante desse pano aqui, né? Depois a gente deu uma parada. Mas essa estampa sempre veio no kit que a gente pegava anteriormente. E eu sempre achei ela a mais bonita de todas, gente. Olha só que linda! Eu acho ela super delicadinha. É um potinho de geleia de morango, e tem aqui, ó, até um pedacinho de tecido na tampa da geleia, né? Maravilhoso! Olha o tamanho desses morangos, gente. Perfeito! E cheio de florzinha branca pra todo lado. Ela é muito linda! Olha aí! Delicada, né? Aqui, gente, tem várias frutas, né? Pera, maçã, uva, morango. Tá muito linda também. Essa daqui, ó, doce de maçã. Vamos lá! Doce de maçã. Também é o mesmo estilo daquele geleia de morango. Tem o tecidinho, tem até uma fita passada aqui na tampa do pote. Várias flores, ó. Borboletas, abelhinha. A abelhinha tá aqui na flor. Aí tem maçã, né? Aqui, ó, eu acho que representa o mel, né? Abelha. Olha só, gente, tá muito lindo. Muito lindo mesmo. Ó, tem até uma toalha aqui, ó, na mesa. Perfeita, cheia de detalhes. Aqui, gente, é um cogumelo. Lindão também. Cor tá super viva dele, maravilhosa. Aqui, eu acredito que seja abóbora. É isso que é ruim de ficar falando os detalhes do pano, né? Chega uma hora que você não sabe o que é. Eu acho que é uma abóbora. Parece, né? Não sei. Comenta aí o que vocês acham que é. Mas olha só que bonita. Tá perfeita. Cor super viva. Melancia e pera. Olha só. Fazer um bico bem grande, bem bonitão nesse aqui, hein? Pra colocar no fogão lá de enfeite. Olha que linda essa estampa. Essa cesta tá muito linda. Olha só que linda. Aqui tem alho, tem cogumelo, tem pimenta, pimentão. Gente, tá maravilhosa essa estampa. A abobrinha. Olha aí que linda. Olha que detalhe. Olha só como foi feita essas folhinhas, esses raminhos aqui, ó. Super delicadinho, gente. Maravilhosa. Essa daqui também, gente. Tá muito linda. Olha só que cor viva, né? Que desenho bonitinho também. Cheio de detalhes, presentinhos. Tá uma gracinha. Olha só que fofura. Essa daqui do menininho fazendeiro. O menininho da roça, ó. Tá lá na casinha de fazenda lá, né? Ó, tá até descascadinho aqui, ó. Tem cacto, tem as árvores, tem um passarinho em cima do tratorzinho dele. E ele aqui, ó, tem um cachorrinho junto com ele, né? Tá de chapéuzinho. E ele foi fazer ali a colheita dos legumes. Tá muito linda. Maravilhosa essa estampa. Essa daqui também é de cesta, né? De frutas. Olha só o detalhe dessa toalhinha rendadinha. Perfeita. Várias frutinhas. Maravilhosa. Olha só essa daqui, gente. Tem vários gatinhos aqui na cesta brincando, ó. Três gatinhos. A melancia. E o Jack tá latindo aí de fundo pra atrapalhar o nosso vídeo, né? O Jack é o mais bravo aqui de casa. Então, gente, tá maravilhosa essa estampa, né? Essa daqui, é... Acredito que ela repetiu, né? O abacate e a maçã. Uma ou outra vai repetir. E também, gente, pode chegar uma ou outra estampa diferente do que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Esse aqui é apenas um kit que eu peguei. Mas, como eu falei pra vocês, as estampas estão bem variadas. Então, pode ser que em outro kit, uma ou outra troca, tá? É assim. Aí, que tá aqui a do cogumelo. E finalizamos, né? As 20 estampas. Então, gente, vocês viram, né? Tá bem bonita aqui as estampas. Bem variadinhas. As cores são bem vivas. O valor, então, já passei pra vocês aí. R$70,99. O kit com 20 panos, né? Tá um pouco mais barato do que o outro. Medida 41 por 69. A trama aqui do pé de galinha tá maravilhosa. Vocês conseguem ver de longe, ó, a trama do pé de galinha. Um pano ótimo, né? Pra secar a louça. Quer deixar de enfeite também? Pode. Dá pra fazer kit semaninha com esse pano. Vai ficar perfeito. Eu já tô pensando até em trocar. Eu tava fazendo bastante kit semaninha com pano bainha. Tô pensando em trocar pra esse daqui, viu, gente? Pra dar uma variada lá nas estampas. E na qualidade do pano também, né? Pra manter um pano de qualidade melhor, né? Estamos pensando também em trocar a marca do pano bainha, né? Já passando a informação aí pra vocês. Dá uma trocada lá. Vamos ver o que que a gente consegue aí pra dar uma melhorada na qualidade dos nossos produtos também, né? Pra ajudar vocês. E ajudar a gente aqui também nas vendas, tá, gente? Então, eu tô voltando aí as estampas. Dá pra vocês verem novamente. E olha só. Finalizando com essa da Belinha. Muito linda. Esse kit aqui já vou ficar pra mim. Já vou produzir uns kits semaninhas com ele. Conforme, né, eu tiver tempo. Porque tá corrido por aqui, viu, gente? Tô com bastante encomenda lá dos panos de prato todo branco. Pano de prato todo branco, vocês sabem, né? Tô produzindo bastante. Que é esse aqui, ó. Sem estampa nenhuma. Pé de galinha, texto de H. Carvalho. E tem disponível na lojinha da Shopee. Tá bom? Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Mas pra trazer informação pra vocês mesmo do novo kit de pano de prato. Pé de galinha nova era, tá? Quando for fazer a compra, se atenta no nome. Se quiser, esse kit que eu mostrei pra vocês. Ele é o valor de R$70,99. Um pouquinho mais barato. E tá escrito na descrição. Pé de galinha nova era. Tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se gostou. E vou deixar o link pra compra na descrição pra vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau.